E aí, tamo de volta com mais Batem Kytos. Vamos continuar aqui pela biblioteca. Essa biblioteca aqui tem alguns livros espalhados que podem encaixar dentro da prateleira. E os livros podem revelar lugares, né? Ali em cima diz que tava faltando um livro. Ah, eu peguei um item aqui embaixo. Antes de acabar o episódio passado, tinha um item pra pegar aqui que eu não peguei, mas eu peguei em off. Era um elmo, um item aqui escondido. Aqui não tem mais nada. Eu tenho que continuar seguindo ali. Continuar dando a volta aqui. Aqui nessa direção aqui tem uma prateleira pra empurrar. Só que eu acho que se eu empurrar demais... Alguém aqui. Eu não tenho... Ah, eu tenho. Eu tenho a chave pra entrar na parada de filosofia. Beleza. Deixa eu ver. Não tem mais nada aqui. Eu vou entrar aqui pra ver o que tem primeiro. Opa! Ih! Sai fora, doido. Quase que eu entrei em combate aqui com o inimigo. Eu tenho que ficar ligado pra pegar os livros aqui que vão ter pra gente achar, né? Ahn... Ó, Scarlet Shell. Concha Escarlate. Isso aqui é um item? Ou isso aqui é uma... Isso é um item? Isso... Parece um item de equipar, né? Ué. Parece um item de nível. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é um item de upar, né? É aqui. Pra colocar o Gibari nível 4. Pode crer. Pra melhorar o nível do Gibari. Ahn... Dá pra pular pra cá? Olha só. Deluxe Cookie. Biscoitos. Death and God. Most everyone... O quê? A morte é ambos não discriminada e misteriosa. Não tem como correr ou se esconder dela. E ainda assim se tornar... Ahn... E para se tornar eterno, Um precisa primeiro fazer a jornada da vida e encontrar a morte. A morte é como as pessoas conseguem sua paz. Rolou? Ahn... Eu vou ficar olhando aqui. Tem um livro... Ai! Ahn... Ahn... Tinha um livro falando sobre sorte ali. Vamos lá. Você bate. Você... Usa luz aqui. Bambu... Eu acho que esse livro é de luz, não é? Eu acho que esse livro é... É... Ele é forte contra a luz. Vou encher de porrada esse livro. Defende aqui com a espada. Enf... O que que isso faz? Aumenta o ataque. Beleza. Porrada. Porrada. Pós. Vamos lá. Tome. Vamos lá. O que que você faz? Vamos finalizar o livro. Tô. vídeo comenta compartilha o vídeo curte o vídeo para ajudar no engajamento do canal a a solte o solte a solte a solte ou o dano 150 o bicho é fraco contra trevas eu sabia a chip de unicórnio a água luz e spark of life esse bicho é resistente contra a luz né ou será que ele é fraco contra a luz também morreu ele era forte contra a luz e contra a água mas não é estranho um livro ser forte contra a água se as páginas quando molham elas ficam fracas vamos lá eu vou tomar leite para encher a vida pronto o cara não tem o que fazer aqui o caramba que merda vou ter que gastar a bebida aqui vamos lá a porrada voz fogo acho que a melhor coisa que pode fazer porrada e taca fogo nele espada de luz bluestone ala botei para dormir quer dizer a fotinha taca fogo o travesseiro bota para dormir eu tinha me esquecido disso e ele não morreu cara nojento caramba o bicho não morre cara eu vou ter que ficar gastando os itens aqui para poder vir ataque né e eu ainda não sei porque que fica faltando item de ataque eu acho que eu tenho muita carta no personagem e eu acho que eu vou tentar descobrir depois como que eu faço para ter mais dano aqui e a lá aconteceu de novo ó e vamos curar o cara aqui aumentar o hp dele com item ali e agora sim morre e agora morreu e aí e aí e como já os dentes mas ó o ok mini cream puff ganhamos o item de defesa interessante a não tem mais nada interessante aqui nada para ver Acho que aqui a gente já desceu Ah, mais um livro Eu esqueci de pegar a chave ali Vamos lá Eu acho que a gente consegue matar esse bicho aqui agora Esse negócio de recipe Ele é tão ruim Eu tenho que ver depois como que eu faço pra usar ele Porque ele nunca aumenta o tanto de coisa que a gente vai acertar o bicho O bicho nunca toma o dano aumentado Defende Caramba, eu consegui defender bastante Os itens de defesa aqui são muito bons Nesse lugar aqui Droga Fiquei esperando pra usar skill Acabou que não saiu a skill, né Defende, defende Eles odeiam a menina, né Complicado Bate Bate Tá morto agora Destruímos o livro Água Unicórnio Unicórnio Luz Soul Flash Vamos lá Esse jogo não explicou ainda Como que vem a magia da menina, né Tipo Todo mundo ataca com uma arma legal e tudo, né Ela usa uma magiazinha, né Ok Ok, defesa Vamos lá Porrada Porrada Vou ter que tirar uns itens de status aqui pra eu poder Tá dando nos bichos Pronto, esse livro já era Ainda bem que o livro não revive ninguém, cara Senão eu ia ficar bem triste Deixa eu comer Vou dar queijo pro cara aqui O queijo é o resultado de ter leite no inventário por muito tempo Aí ele vira queijo Até que ele cura bastante Só cura aqui Pronto Vamos lá Potinha nele Eu tenho item de defesa, né Mas porrada eu não vou conseguir O jogo não quer que eu mate Olha lá O jogo não quer que eu mate o inimigo Vamos lá Porrada 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 Queima Ah lá Queimou A fotinha fez o bicho pegar fogo Isso nojento Não morreu o livro, cara Agora morreu Vai tomar o conserto Vai morrer Que bicho ignorante, cara Que bicho ignorante, cara Eu vou pegar a foto Vou pegar Vou pegar Vou pegar a dance of light Tá, não tem mais nada interessante aqui Vamos voltar aqui Vamos pegar o item que a gente esqueceu de pegar Um behind Ainda não tem a chave da literatura Agora tem que fazer um negócio aqui Que é Atrás dos negócios ali Tem mais alguma coisa pra pegar Deixa eu ver aqui Acredito que agora dá pra pular ali É, agora dá pra pular aqui, ó Vamos vir aqui pegar o item aqui Tomara que seja um item decente Vamos ver se tem livro aqui Livro Um livro tá com detalhe de como conseguir abrir a capa Você vê Ao abrir a capa Você vê a assinatura do diretor Ah lá Conseguimos o livro de filosofia Ah lá Conseguimos Magnum Cornet Corneta Magnum É pro Lute Deixa eu ver Banana que restaura a vida Flor que cura status Eu vou Deixa a barra Eu vou tirar o leite Que tá ruim Vou colocar a corneta O leite tá fraco Ele tá curando Pouco Corneta Magnus 50 te dando Ah Vamos vazar Será que vale a pena matar esse esqueleto aqui? Eu não sei se ele dá algo bom Vamos matar ele Esses esqueletos Às vezes vale a pena matá-los Porque Eles dão uns itens legais pra gente Às vezes é um finisher Às vezes é uma carta pro Pro Calas, né? O Calas Ah lá do zentão Caramba Morreu Ventania Acabou, meu amigo Acabou, meu amigo Ah lá Strawberry Strawberry é moranguinho Ahn Não tem mais nada aqui Pera aí Pera aí Deixa eu ver se o OBS está normal O jogo deu uma pequena bugada ali Ahn Deixa eu ver se tem algum livro pra pegar aqui Eu acho que o daqui Aqui tem espaço pra colocar o de filosofia, não é? Ah, mano Um bicho Ah, droga Do nada, cara Eu errei a prateleira Tem uma prateleira aqui Que é boa pra colocar o livro Que é pra colocar o livro que eu peguei Mas não é essa prateleira, não Alô Por que que esse bicho Um livro bufou Uma coisa de preservar O outro deu O outro deu ataque Ahn Bate 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 Tira a foto Usa o vento Tornadinho Agora você morre, né? Eu tava pensando Nesse jogo A gente não consegue matar o morto vivo Com magia de cura Porque a gente não tem magia de cura, né? A gente usa item de cura A gente não usa Nenhum feitiço, né? De cura É sempre uma Uma garrafa de leite Essas coisas Vamos lá Dance of Light Esse aqui já tá morrendo Não vai exigir muito dano, não Ah, durou um pouquinho, hein, amigo Ele é resistente aos dois Negócio que eu usei aqui Caramba Porrada Porrada Voz Voz Taca fogo nele Se ele não morrer Ele vai tomar dano de fogo Toma Queima aí, nojento Vai ficar queimando aí O que que ele fez? Caramba Ele usou elixir nele mesmo Desgraçado Ah, deixa eu ver Vou me curar com a flor Perfeito Ah, vamos lá Paya Paya Acho que Tá bom Morreu não? Caramba, não morreu, cara Morreu 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 pro fogo Beleza Pensei que ele fosse durar mais um tempo Ok Ataque Porrada Só tem como usar Nossa, dependeu ainda Beleza, maluco Vamos lá Trombeta Voz Começa Honrado Luz Luz Fotinha E é o seu filho, amigo Spark of Life Eu percebi que o Kalas Não é o melhor personagem Pra fazer essa Esses inimigos aqui Ele parece não ter dano Pra enfrentar esses inimigos aqui Caramba, doido Nemo elixir toda hora Aí é foda Veio um monte de carta de defesa aqui Trombeta Ah, esse cara aqui ataca toda hora Praticamente, né Cadê? Mano, queijo Ele tá sacanagem Vou curar ele, né Meu amigo De novo Ah, olha só, cara Os caras não atacam Caralho Não vem, carta de dano Não vem Olha só Defende 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 Não vem carta de dano nunca Vou defender tudo Vou ter que ficar de olho Pra não apertar A A prateleira Ah, mano Olha isso aí Olha isso aqui, galera Você tá de sacanagem comigo, velho Ah, vamos lá Bate 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 Agora morreu RNG, cara Não vem o negócio de dano nunca Olha o tanto XP Windy Tem um Tem um aqui que eu não peguei Acho que é aqui, ó A prateleira Vários livros relacionados à história Não, não é aqui que coloca o livro Eu acho que é em outro lugar, então Vamos ver aqui Talvez seja desse lado aqui Eu preciso que o esqueleto passe pra cá Ah, tem um espaço aqui Ah, o livro Vamos colocar aqui Você coloca o livro do diretor A porta A porta não abre Tem algo escrito Ah Eu gosto de procurar por livros mais do que gosto de ler e aprender com eles Ah, por causa dessa motivação de buscar Ah, por causa dessa motivação de buscar Ah, porque a motivação para procurar é o primeiro passo para obter conhecimento Eu passo minha vida inteira buscando por livros que são guardados pra além dessa porta Ah, se você quiser entrar primeiro colete os livros que eu escrevi Você precisa de quatro Uai Então a porta não abre A não ser que a gente pegue os quatro livros Ah, parece que sim Deve ter algum lugar na biblioteca Olha Já achamos Alguns livros Acho que achamos uns dois ou três já Provavelmente Então vamos voltar Agora que a gente já tem a chave pra aquele outro lugar ali A gente já achou alguns livros já Aqui tem alguma coisa? Ah, droga Ah, se tiver a carta de escapar eu vou escapar Se tiver a carta de fugir, se ela aparecer eu vou vazar daqui, cara Ah, cara Não sou eu da embora Ah 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 Porrada Congelei o bicho Interessante Eu consegui, olha lá Eu nunca vi esse status acontecer Eu acho que é porque eu dei o debuff nele, né Aí ele ficou enfraquecido Pelo menos Deu pra ver a utilidade de uma habilidade De status agora, né Elas funcionam muito bem contra inimigos Que vão apanhar No próximo turno, né Vara de pescar Bate nele com a vara de pescar Caralho, defendeu, desgraçado Cadê a carta de escapar, hein Bate 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 Vou dar só porrada nele 190 e pouco Tá morrendo já o livrinho ali Tá lá, mano Curou o outro, desgraçado Ó, corneta Voz Magno Vai tomar Morreu, desgraçado Toma Ah, voz Guns of Light Ah não Era Light Flare Eu acho que vai ter um chefão aqui ainda, né Depois que a gente pegar todos os livros E entregar Provavelmente vai ter uma luta de chefe E aí Sos Os Arigat Olha Arigat E aí E aí E aí Por favor Em Ok Nossa, olha essa espada, doido Eu queria poder pegar mais item depois da batalha Com isso aqui, preso, não tem como passar Vamos ver aqui Quebrei aqui a barreira Eu acho que eu já peguei bastante livro, cara Deixa eu ver aqui Tempo, o tempo passa devagar, não sei o que Nada muda, obstáculo, blá 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 Vou ter que ficar olhando Se vier a carta de escapar, tchau Eu vou usar, eu vou ter que usar todos os elementos aqui Senão eu não combo, né Senão eu não consigo dar um dano bom nele Vão vai Vão vai Vão vai Você não pode Você não pode Vão vai Vão vai Vão vou Você não pode Não caf era Vão vai Ainda bem que eu coloquei essas espadinhas, cara. Elas estão cobrindo um espaço que não tinha antes. Pena que o dano é baixo. Caramba, eu não consegui nenhum item de cura, cara. Nenhum item de defesa. Eu vou tomar tudo. Filho de uma égua, cara. Tomei o dano todo ali. Bate. Bate. Eu acho que só três mata. Pronto, morreu. Vou guardar pra fazer o próximo aqui. Status. Para de pescar. Voz. Tausam danão na cabeça dele agora. Eu acho que o fogo vai matar ele. Se não matar... Ah lá, derrubou. Beleza. Defende. Coisa. Prode de pescar. Eu acho que eu não coloco. Você não vai ter o medo. Lá vai ser o risco. Eu acho que o risco. Foi um risco. Eu vou pegar o risco. E o risco. Não vai ter o risco. É isso. É isso. Você vai ter que se殻ar agora. 219. Bastante dano. Eu vou curar o cara, né? Ah, olha que engraçado. Não tá vindo item de cura pra curar o Lude. Ele já tomou um dano ferrado e não tá vindo item de cura aqui. Bum! Morreu. Ok, aí tô vivo. Vamos ver o que que veio aqui. Ó, veio um Wind Blow. Eu vou pegar. Pronto. Deixa eu ver um negócio aqui pra mulher. Talvez água não seja bom. Talvez Wind Blow seja melhor. Pronto. Wind Blow é melhor. Ataque mais 20 ou defesa mais 20? Eu acho que defesa, porque item de defesa é melhor, né? Deixa eu ver aqui. Quantos itens de cura lá tem? Queijo 140. Morango 220. Rapaz. Usa o morango, então. Não usa queijo mais pra curar. 180. Tira. Usa o morango. Morango cura bem mais agora. Deixa eu ver o Lude. O que que ele tá usando. Ele tá usando a banana 190. Que resiste status, né? Tira essa flor de merda aqui. Um. Dois. Eu acho que dois itens de cura. Deixa eu ver, cara. Na moral. Tira isso aqui. Vamos colocar mais um item, então. Colocar... Leite, não. Colocar o verme. Pronto. Que eu tinha ali. Pera, tem carta faltando pra ele. Colocar defesa, né? Pronto. Defesa vai ajudar. Aqui... Ai, caralho. Vamos ver se tem livro bom aqui pra pegar. Livro de terror aqui. Horror. Empurra isso aqui. Passei. Pronto. Passei. Ah lá. Brincos de rubi. Ah, acho que... Ah, droga. Na moral. Não tem como passar, não. Acho que esses brincos de rubi são pro cara aqui, né? É, exatamente. Ah, tem um livro em cima, mas não dá pra dizer que tipo de livro é. Acho que se eu empurrar pra lá, dá pra dizer que tipo de livro é, né? Se eu... Se eu... É, é isso mesmo. O que fazer? Cara, aí jogo, hein? Vamos empurrar aqui. Acho que isso aqui é pro caso de eu não querer... Ó. Ah, mano. Tá de sacanagem. Tá de palhaçada, cara. Não dá pra... Ah lá. Silver Sword. Espada de prata. Tem um livro que... Ah, droga. Um livro inapropriado. Vento. Para. Vento de novo. Que jogo é muito troll, cara. Ah lá, tá dormindo. Vamos bater nos outros. Bate. Ray of Truth. Light Yell. Marvel Sword. Caramba, consegui matar o bicho por... Um turno só. Bate. 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 Na porta do céu. Nossa, não saiu a habilidade? Que estranho. Que estranho. Vou usar a defesa e cura. Pronto, duzentão. Cara, aí curou muito. Ah, bate. Boss. Sabre. Espada de duelo. Energy Wave. Tá morto. Que estranho. Tinha. 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 Tempa. Bate. Botinha. Magno. Não veio a carta, cara Ah, morreu, acabou Beleza, pelo menos o XP tá bom, né? Olha isso Mais Windblower Tá Eu queria poder empurrar isso aqui pra cá Mas o jogo não vai me permitir Será que se eu Entrar e sair Dá pra fazer Ah, o esqueleto me bateu Encostou em mim Fogo E Dance of Light Esse esqueleto é bom matar Os livros não Esse esqueleto tá item O livro não dá Eu acho que agora morreu, né? Não vou usar mais nada, não Morreu Não morreu, cara Tá fraco Pronto Porrada Acho que agora já era Eu espero que ele não seja revivido pelos outros Se ele for revivido aí é complicado Vamos lá Defende Não, cara Defendi o ataque Com o item errado Mas tô bem agora Defende Pronto Defendi Defendi com a mulher Deu zero Cura o Liud E tira uma foto dele É raro quando vem foto pra tirar de aliada, né? Vamos tirar A foto do Liud Deve ser Oh, escapa Putz, mas aí matar Já matou um, né? Agora que já matou um É melhor matar o resto Agora que já matou um Mata o outro Nossa Esqueci do combo Se bem que não tinha carta pra bater, né? Defende Apanhei Um pouquinho Vamos lá Defende Usa o bolinho Defende aqui Caramba Usei o item errado Maldição Ai, cacete Cura o Liud Aumento o HP dele Com o item Vamos lá Porrada 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 Conserto Atenção O Voz Morre Agora que o bicho reviveu o outro Vieram as cartas de... Olha isso Eu nunca vou aceitar um negócio desse Agora que o bicho reviveu o outro Vieram as cartas de dano Ah, não botou pra dormir que morto-vivo não dorme, né? Ah, dormiu? Ah, não são todas as regras de RPG que esse jogo obedece, então Morto-vivo dormiu Vieram as cartas de dano Vieram as cartas de dano Aê! Rapaz, olha lá, foto do Lude Vamos pegar Pior que vem um item bom no lugar Agora sim É... Já tá aqui empurrado, né? Eu acho que eu não preciso vir pra cá Agora dá pra chegar aqui Ou não? Não, eu vou ter que empurrar, cara Eu vou ter que vir aqui Empurrar um pouquinho pra lá Deixa eu ver É, aqui mesmo Aqui mesmo Tomara que seja um livro útil Porque... Tem que ficar voltando nos cenários, é ruim Esse é um livro especial, diferente dos outros Virando a capa você vê a assinatura do chefe... Ah, lá Obtive mais um item valioso Esse era um dos livros pra desbloquear a porta Com certeza era um dos livros, né? Era meio que óbvio, né? Que esse livro isolado no canto Era pra abrir a porta Ahn... Tá Mas como é que eu pego agora aqui? Caiu aqui a chave aqui, né? Ahn... Eu acho que agora já dá pra colocar lá o livro, né? Ah, não! Ahn... Toda hora inimigo, cara Ahn... O que é isso? 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 Então vem aqui devagar. Passei. Quer dizer, eu deixei um item, né? Nossa. O que é isso? Isso é pro outro personagem. Pra mim, não. Tá, livros relacionados a clima. Livros guardados aqui. Um livro posi... Ah, mano. Tá bom, vamos lá. Luz. Para de pescar. Windblown. Soul Flush. Soul Flush. Toma. 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 Aê, morreu. O foda é que esse bicho é resistente a tudo que eu uso, né? Vamos lá. Bate. Caramba, eu vou tomar o ataque mesmo. Nossa, cara. Eu descendi, né? Ok. Fogo. Voice. É a única coisa que dá pra usar. Wave. Spring. Dragon Uppercut. Eu vou sair daqui nível alto pra caramba, cara. Só tenho isso pra dizer. Por causa dessas lutas chapas que tem pra fazer. Olha isso aqui. Black Scepter. Mais um. Por causa dessas lutas eu vou sair daqui nível alto. Deixa eu ver. Isso aqui dá 25. Dp, isso aqui dá 24 por 18. Aqui parece que não tem mais nenhum livro. Ah, droga. Ah, cara. Toda hora. Não tem como saber quando é que vai ter um livro que vai te atacar. Porque na prateleira que eu vi ali não tinha nada mostrando. Aí do nada nessa daqui vem o livro. Desgraça. Olha isso. Não vem defesa. Tomei Cronos Blow. Vou tomar agora dano. Picote de papel. Doido. Tomei Cronos. Caramba, não deu dano. Vamos lá. Bate. 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 Shoryuken. O Shoryuken dá um combo melhor do que o outro. Mesmo ele dando menos dano, o combo dele é bom. E a animação é bem mais legal, né? Às vezes eu sacrifico. Ah lá. Mais um Black Scepter. Tá bom. Vamos sair daqui. Ué. Empurrar pra cá, então. Aê. Vamos embora daqui. Não vai ter mais... Não tem mais o livro que eu queria, não. Então, com certeza vai estar aqui. Ah, mano. Complicado. Tento. O. O. Light Flare. Eu vou guardar o Dance of Light pra outra ocasião. Vou bater aqui. Água. 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 147. Bate. Bate. Pronto. Uso especialzinho. Esse aqui vai morrer. Logo em seguida eu vou matar o do meio. E aí eles não vão poder reviver um ao outro. Vamos lá. Ah, não, cara. Filho de uma puta. Ah, ele fez a merda do negócio. Ah, ele fez a merda do negócio. Light Flare. Fire. Vamos lá. Májutsu. Tanashi no Hirameki. Butterfly. Aí, pronto. Ainda bem que o elemento do vento é neutro nesses caras aqui, né? Negócio chato, cara. Toma. Toma. Eu vou tentar não anular o dano que eu dei aqui. De luz. Eu vou ter que ficar mais ligado com essas paradas no jogo. No começo eu misturava uma carta com a outra. Eu botava uma carta de vento misturada com... Uma carta de cronos e outras paradas. Mas aqui não vai dar não, cara. Conforme eu tô avançando na história... Os elementos estão fazendo diferença na batalha. Agora esse bicho vai morrer, provavelmente. Caraca, ela não morre. Ele vai reviver alguém, quer ver? A porra vai reviver alguém. Já tô até vendo. Congelei o bicho. Eu não sabia que tinha chance de congelar bem alto. Já é a segunda vez que eu congelo um bicho. Uma foi com Kalas. Agora a outra foi com Ghibari. Eu não sabia que a chance de congelar era alta, não. Pronto. Esse lugar é tão infernal, galera. Eu vou sair daqui vários níveis upado. Vamos lá. Pronto. Quebrou a barreira aqui. Ah, cara. Lá vai eu mexer em prateleira. Ah lá. Consegui... Consegui um bombom. Ok. Deixa eu ver um negócio aqui. Ok, pensei que tivesse item pra usar aqui. Não tem, não. Essas prateleiras meio vazias, tomara que não tenha nada. Um livro de história de anenê, não sei o que lá. Ó, o bicho quase me viu aqui. Grande povo, não sei o que. Ah, cara. Ah, ainda bem que é um bicho só, né. Bate com fogo. Unicórnio. Dá Light Flare nele. Não vou gastar a carta Fortuna agora, não. Só bate normal. Água. 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 Ah, lá congelou. Interessante. O personagem Gibari tem mais chance de dar debuff. Isso é legal pra caramba. Vamos ver aqui. Quero ficar lutando com essas merda, não. Vamos ver aqui. Um livro que... Abrindo agora... Ah, lá. Achei. Achei o livro especial. Do chefe da biblioteca. Taurus. Constelação. Gelato de fruto. Isso aqui é um item que serve pra você usar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui aumenta a vitalidade... Aumenta a agilidade permanentemente, isso aqui. Isso aqui aumenta a vitalidade permanentemente. Isso aqui é feito pra gente tirar fogo dos outros. Se a gente vai queimando. Ok. Deixa eu ver se pra cá tem alguma coisa pra ver. Não. Vambora. Quase que eu fui pego. Eu tô agarrado na pilastra aqui. Aí. Vambora direto. Caramba, que sorte. Deixa eu ver um negócio aqui. No deck do Gibari. O Gibari, ele tem umas paradas. Deixa eu ver. Mosquito. Essas habilidades são tão ruins. Butterfly. Vou tirar dois mosquitos. Vou colocar Black Scepter. E acho que são as habilidades mais fortes que tiver aqui. Deixa eu ver. Wave Blade fica. Isso aqui fica. Tira uma Wave Blade. Bota mais um Black Scepter. Wind Hell. Isso é ruim. Talvez seja bom pra menina aqui. Tira duas varas de piscar. Bota Wind Blow. Wind Hell. Pronto. Tem que começar a substituir essas paradas. Ah. O Liu de ter um item, né? Mas isso aqui é dano de trevas, cara. Será que é ruim? Porque tipo assim. É claro que contra o morto-vivo não presta, né? É claro que contra o morto-vivo um ataque de trevas não vai funcionar. Bom, peguei o livro. Onde é que vai estar o buraco pra colocar o livro aqui? Acho que é aqui. Não é aqui? Onde é que fica o lugar que a gente coloca o livro que faltava? Não é aqui. Já peguei todo, já. É, mas aonde que coloca o livrinho, caralho? Ah, aqui. Ah, merda. Ah, vento. Fogo. Luz. Tipo de unicórnio. Vai adiantar de nada. Matou dos elementos da... Porrada. 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 Tá morto. Quer dizer... Já tava, né? É um esqueleto. Não tem como colocar livro nenhum aqui. Acho que é naquele final ali que se coloca o livro. Deixa eu ver aqui. Tenho quase certeza que é aqui. Foi quase que veio combate. Acho que é aqui que ficou faltando colocar livro. Não. Não. Por que que não dá, hein? Vou ter que achar agora o lugar que o livro encaixa. Complicado. Já olhei aqui. Já olhei do outro lado. Já olhei desse lado aqui. Aqui não é. Onde é que será que é essa merda de prateleira, cara? Não é aqui no canto, é? Ah, é aqui. Ah, pronto. Coloca o livro aqui. Aconteceu. Abriu a porta. Caramba, que... Que parte chata, né? Dessa... Dessa biblioteca aqui. Talvez seja a parte mais chata do jogo, né? Sendo muito sincero. Deixa eu... Não sei se eu venho na party e troco. Coloco o Callas no lugar do Lute. Vou colocar a party original. Vamos ver aqui no Callas. Talvez tenha um chefão aqui na frente. Broken Heart... A foto... A foto quebrou. Caramba. Quebrou de tanto que eu usei. Era justamente o negócio que dava debuff nos inimigos. Vou botar morango aqui. Peraí, deixa eu vir aqui. Tira... Deixa eu ver. Tira a Long Sword. Coloca essa daqui. Deixa eu ver o que a gente coloca. É... Vamos colocar... Acho que não tem o que usar. Aqui. Silver Sword. Perfeito. Silver Sword vai... Vamos usar. Parece que essa é a última sala. Vamos. Ei, não tem nada aqui. Tá deserto. Eu pensei... Você ainda acha que tem uma bruxa aqui? É bem improvável. Eu temo, seu idiota. Ô, louco. Que isso? O servo daquele... Do imperador? Parece que você pegou aí... Caiu na isca. Eu vou adorar acabar com vocês, idiotas. É um dos capangas do Geldobleim. Então você armou pra gente... E falou que tinha uma bruxa aqui. Din, din. Tá certo. Acertou, miserável. Hoje os vencedores... Ganham tudo. Eles ganham um ticket pro inferno. Eu ouvi que você são... Você nada mais é do que as sobras do Giacomo e do ataque da... Do Giacomo e da Aime. Naquele velho lá. O tal de Jorge. Não importa. Eu vou acabar com o que eles deixaram pra trás. Ah, então você está com o Giacomo e a Aime. O seu avô... E aquele garoto... Devem estar... Chamando você lá no inferno. Não faça com que eles esperem, Carlos. Que merda. Hora de acabar com o lixo. Levar o lixo pra fora. Nossa. Minha dicção está indo pro caralho. Ok. Fomos enganados. Luz. 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 Spark of Light. Esse bicho parece meio zumbi, né? A aparência dele é estranha. Olha lá. Ele é fraco contra a luz. Ele é meio zumbi. Remo. Com água. Ah, droga. Não apertei o resto. Ele é fraco contra a água também. Água. Duelo. Duelo. Foto dele. Tem que tirar foto dos chefões. Será que vai sair a foto que ele defendeu? Eu nunca notei alguma diferença nisso. Tomara que esse chefe seja mais forte do que o guardião do vento, que não fazia nada. Injeção de energia. Ok. Defende. Defende. Nossa, ele vai dar um combo agora. Nossa. Ok. Tô bem. Não perdi nem vida. Fogo. Vento. Vai tomar agora. Eu acho que um combo dele é o suficiente pra quebrar alguém no meio, né? Deixar mais fraco, mas não pra matar. Bate. Bomba. Bate. Vamos usar o remo explosivo. A gente usou o doido de fogo agora. Ah, ele é forte contra fogo, desgraçado. Toma. 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 Ah, não aconteceu nada dessa vez. Acho que é porque eu não fui na ordem correta, né? Pra virar a habilidade especial que eu tinha usado daquela vez. Água e luz ao ponto fraco do nojento. Defende. Caramba, hein? Ainda bem que eu tenho as defesas boas. Bate. Guns of Light. Próximo turno eu vou estar curando alguém. Remo. Remo. Crystal Shot. Ainda bem que eu coloquei o Ghibari, né? Ele é fraco contra a água. Tá funcionando. Vamos curar o Kalas aqui. Defende. Que isso, cara? Eu tomei choque ainda. Filho da mãe. Defende o Kalas. Ele vai acabar batendo no Kalas ou é impressão minha? Cura ele, aumenta a defesa. Tira o debuff dele com isso aqui. Pronto. Tirou. 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 Não tirou, cara. Estranho. Água mineral não tirou a defesa. A parada dele. Ela tá queimando a mulher ali agora. Ah, ela tá queimando a mulher ali agora. Ah, deixa eu ver. Vento. Luz. Fogo. 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 Defendeu. Filha da mãe. Mas tomou um dano bom. Cura a menina. Acho que fogo dá um dano menor do que as outras habilidades, né? Bate. Voz. Sabre. Marvelous. Vai dar um dano bom. Toma. Vou ver se eu curo o status que eu tô. Curei. Ah lá, o morango curou o fogo que ela tava. Água. É, isso aqui. Voz. Chifre de unicórnio. Ele vai ficar mais suscetível a tomar debuffs agora. Um tipo de unicórnio aplicado nele ali. Ah, Black Scepter. Por... Ah, mosquito. Shoryuken. Toma Shoryuken nojento. Tu não gosta de água? Ah, deixa eu ver. Eu também vou usar isso. Água. O remo das trevas é a melhor coisa que a gente tem aqui Mesmo ele dando menos dano, eu acredito Droga O que mudou o deck Defende Defende Nossa, consegui Consegui o manto de defesa Que é o mais forte ali Ele vai dar uns duzentão na nossa cara agora 170 por causa do manto Senão eu estaria morto Wind, yell, wind Spark of life Vai lá, bichinho Bate com o chipre nele Toma, duzentão, trouxa Deixa eu ver Bate Bate Água nele Aqua, yell Cento cinquenta e cinco, é bom Não dá nenhum debuff, caralho Ah, derrotamos Seus amigos não são tão bobões Para meros humanos Eu preciso dizer que vocês tornam tudo interessante Mas a brincadeira acaba agora Caramba O que acha disso? Esse é o poder de Malpérsio O poder de Malpérsio? Sim, estamos trabalhando nisso ainda Não é nada comparado com o verdadeiro poder do deus amaldiçoado Assim que estiver despertado Quando isso acontecer Finalmente seremos capazes de Rasgar essas cascas suas Mas você não é mais humano Tá com medo da mudança? Então você deveria desistir e morrer É mais simples que isso É assim que a história vai De qualquer maneira Chega de conversa Hora de morrer Ah lá O que é isso? Caramba Fugimos Alguém? Colombo Beleza Peguei a foto dele Então eles fugiram Ah, bom Deixe que eles vivam um pouco mais Quem quer que tenha me atacado Parecia como um imperial Ah Não poderia ser Não é como se um Joe comum Pudesse me derrotar A não ser que Ah Ah lá, aquela mulher Não é Não é como se precisássemos de ajuda A gente quase derrotou ele Você Eu conheço esse rosto É a caçadora Venha para o vilarejo da cachoeira Desculpe Não posso ficar muito tempo aqui Caramba Salvou a nós A peituda Eu Obrigado por me salvar Tá todo mundo bem? Sim Eu tô bem Eu vou viver Eu tô bem também Sim, sim Se você não estivesse bem Provavelmente eu estaria morto Mezenga Aquele cara lá atrás Ele não se Eu não me importo o quanto de poder que ele tem Da próxima vez que eu vê-lo Eu matarei ele Ele vai se arrepender Aquela moça Alguém disse que ela é uma caçadora Vivendo nas montanhas Por que ela nos ajudou? Ela conterou aquele homem O ataque daquele folon Facilmente De qualquer maneira Vamos andando Precisamos encontrar esse vilarejo dela aí Cara, eu vou voltar lá pra cima Pra pegar o baú Psi, pô Ah O jogo me trollou Não Volta Volta Que você me trollou o jogo Tinha um baú na sala dele Lá do chefe Cadê o zumbi? Ah, zumbi desgraçado Passei Eu odeio esse zumbi, cara Na moral Vamos lá É mole? Ah, tem item aqui, cara Esse é um jornal Do antigo diretor Parece que alguém tem virado as páginas aqui Quer ler, Mezenga? Quero É dividido entre entradas diárias Que dia você quer ler? Uai, o Dias é... Caraca Eu sou o diretor da biblioteca de magia Eu sou estrito e sensível Mas ainda sou um homem M, o recepcionista Que começou a trabalhar aqui no outro dia É realmente bonitinha Não posso deixar minha esposa ouvir isso Mas M me deixa louco Quando eu tô na frente dela Eu fico com a língua enrolada E fico vermelho Como se eu fosse jovem de novo É como se aqueles bons 30 anos Tivessem voltado Eu nunca serei bom em manter segredos escondidos Especialmente da minha esposa Eu tenho que fazer com que ela não descubra Sobre meu fascínio com a Amy Ela normalmente tem um senso de descobrir sobre essas coisas sozinha Cara, ela sabe disso melhor do que eu Eu sei disso melhor do que ninguém Dia música Eu sou tão ruim em esconder coisas Minha esposa tem me dado olhares estranhos E parece um pouco suspeita Mas eu não acho que ela sabe de alguma coisa Eu finalmente falei Ele tá atraindo a esposa, cara Eu finalmente criei coragem E chamei a Amy pra jantar Com sorte, eu sou um homem educado Mesmo um homem velho como eu Mas intelectual Pode atrair mulheres Eu tenho certeza que Eu com certeza agradeço aos meus pais Por terem me feito estudar dia e noite Dia mulher Pra conseguir ficar mais íntimo com a Amy Eu comecei a compartilhar o meu jornal com ela Imagino quanto tempo vai ser até Quanto tempo faz desde que eu comecei a compartilhar meu jornal com alguém Eu só vou escrever o Teorema de Falcon Por integração mágica no título Se minha esposa descobrir Ela provavelmente vai ficar Ela vai Se minha esposa descobrir Ela provavelmente vai olhar o título E vai deixar sozinha Ah tá Ele vai mudar o título pra esposa não desconfiar, né Ela não gosta de coisas difíceis K Meu cunhado e melhor amigo Que trabalha na escola de magia Me fez uma visita hoje Provavelmente Ficou Já faz mais de três meses Desde que nos encontramos Eu encontrei minha esposa através do K Ele é um homem Bem intelectual E gosta de falar sobre coisas inteligentes Com gente que tem Conhecimento profundo sobre magia Ele queria me perguntar Ele queria pedir livros emprestados Pra poder dar pros estudantes dele Pra despertar o interesse em leitura deles Eu me considerei uma pessoa generosa E prometi que conseguiria alguns livros pra ele A qualquer hora Já que eu tô muito ocupado E incapaz de ajudar É sempre um prazer Fazer coisas legais pro cunhado Dia Z Isso não é bom Isso é muito, muito ruim De todos os livros da biblioteca Por que que ele teve que pegar O teorema de Falcon Caramba, ele pegou o livro do Do maluco Do que ele gosta da mulher Eu tenho que recuperar Se K ler o livro Ele não tem dúvida De que ele vai falar pra minha mulher Esse estrito e sensível bibliotecário Da biblioteca de magia Está trocando pensamentos íntimos Com uma colega de trabalho Isso é simplesmente inaceitável Se a verdade vazar Eu vou sair da minha posição E se ele deixar os estudantes lerem Aquelas pequenas piranhas Eu estaria arruinado Nossa, dia X Não tem nada escrito Uai Caramba Você obteve Water Mirror Por que que não tem nada escrito no dia X Será que ele morreu? Será que deu errado? Eu acho que ele realmente foi descoberto, né? Ele abandonou Ah, ele abandonou a biblioteca aqui Ele abandonou Então eu acho que ele foi descoberto, galera Provavelmente ele foi descoberto e... E vazou Magical Ah, essa daqui é boa, cara Mas a outra parece que é melhor Ele... Coitado, né? Descobriram E ele nem chegou... Vocês consideram traição? Comentem aí Ele chegou a trair a esposa Só por ele ter escrito no papel que gostava de outra E... Chamou pra jantar Ah... Quer dizer, isso... Isso pra mim já é traição, galera Ele chamou ela pra sair, né? Tecnicamente ele tentou trair a esposa dele Esse tipo de diálogo num jogo desse é interessante, né? Será que as criancinhas que jogaram esse jogo entenderam isso? Ah... Vamos voltar na cidade rapidão Pra gente encher... Botar os pontos aqui Cara, não me lembro onde é que é que upa Sinceramente Ah... Acho que lá no palácio da... Da princesa deve ter Ah... Ah, vamos vender as fotos aqui, né? Ah, tem aqui a flor, porra Vamos vender as fotos primeiro Olá lá Mulher planta Ah... Gente Ó, foto do chefão Foto do livro Foto do livro Foto do livro Foto do bicho Ah... Foto do liude Barata Comprar Compra 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 Tá bom, né? Vou comprar mais um Dark Flare Pronto, acabou Ah... Rest your wings Vamos dar a dormida Só pra encher a vida dos personagens Talvez algumas comidas estraguem Tomara que não Sai da loja Ah... Tá todo mundo com a vida cheia, né? Vamos vir aqui Visit the church Vamos rezar aqui na mulher Ah... Opa, logo Cara, ele vai upar só dois níveis E os outros bonecos? Os outros bonecos Acho que eles vão upar uns Uns quatro níveis Na moral Ok Três Haha Três bolinhas de XP Três níveis Vamos lá Vamos ficar com o Gibari Até ele pegar o mesmo nível, né? Opa, Shelly Caramba Caramba, o maluco Pôu quatro níveis O Lilde de verdade Precisava upar de nível, né? Dezesseis Ok Vamos vir aqui Caramba, olha o deck agora Doido Vamos colocar Aqui no deck Mosquito Mosquito Ah... Mosquito Mosquito Streamblade Vamos colocar Aquael Vamos colocar também Frozen Shield Aqui Coloca Queijo Um negócio de ataque O escudo de fogo Acho que é melhor do que Do que o outro escudo Vamos lá Deixa eu ver Tem luz Tem fogo Vou colocar Vou colocar todos os elementos da moral Água Água Trevas Só porque Só porque Vale a pena agora Água Coloca item de cura Treva de novo Deixa eu ver Vou tirar um item aqui, ó Ahn Vou colocar um Dance of Light Pronto Espera O Lute tá ruim Coloca isso aqui Coloca isso aqui Vamos encher de skill de dano Coloca isso aqui Coloca isso aqui Maluco Ahn Coloca isso aqui A flor Que causa dano Dark Arquiel Tem umas skills de dano boa aqui Coloca escape nele Voice Tudo que for Aí Pronto Vamos entregar as constelações que a gente pegou aqui, né? Deve ter umas duas com a gente Provavelmente Vamos lá Ah lá Duas Vamos lá Coloca aí, velho Até agora ele só deu comida pra gente, né? Ele restaurou, deu comida Restaurou, deu comida Olha lá O que que ele vai me dar? Caramba Uma Chunk of Ice Eita Maluco Uma Pegasus Cloak E um Chunk of Ice Isso aqui Inflinge Gelo, né? Do inimigo Tira isso aqui Bota isso aqui Isso aqui Ahn Coloca o Voice É Nível 3 Aqui Ahn Deixa eu ver Muita coisa boa, cara Essa Pegasus Cloak É pra menina aqui O que que eu tiro aqui? Vou tirar isso aqui Pronto Pegasus Cloak Perfeito, cara Só coisa boa aqui Doido Ah Vamos colocar o Chunk of Ice No cara aqui Tira esse Voice aqui Na verdade Coloca um Voice Nível 2 Pronto Chunk of Ice Vamos vazar aqui Estão faltando Side Missions Não estão? Não sei se vocês estão Percebendo isso Mas está faltando Side Missions Vamos tirar o Callas E colocar o Ah, eles estão no mesmo nível Eu vou deixar o Callas E o pessoal Do começo aqui Não sei se vocês viram também Mas o tanto de HP Que o personagem ganhou agora 800, 900 É um Power Scaling Bizarro, né? O nível de HP Fica muito alto aqui A gente estava com, sei lá 600 Começou a ficar com tanto Isso aqui Hololô Jungle A impressão minha Eu tenho uns bichos Parecem ilusões, né? Hololô Hololô Rolô 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 Acho que é a árvore, né? Eu estou vendo vegetação Por cima dos inimigos É isso Não adianta Eu me esqueci de trazer Uma pedra para me guiar É impossível conseguir Passar por aqui Sem uma Ah, droga Minha namorada Está me esperando Eu quero voltar Para a escola de magia Para conseguir uma pedra Ah, galera Espera aí Eu acho que o diretor Da escola de magia Vamos voltar Na escola de magia Para tentar conseguir Uma pedra Para saber Para onde vai aqui Eu acho que eu sei Onde é que é Acho que agora Que a gente fez Os puzzles E tudo lá Na escola de magia Na antiga biblioteca Se a gente for Na escola de magia E pedir para o diretor Ele dá para a gente A pedra Vamos lá O cara na minha frente É aqui que o diretor Fica Acho que não É aqui que o diretor Fica Eu vou vir aqui Porque eu estou com dúvida Mas não é aqui não O diretor Deve ficar do outro lado É não é aqui É no outro lado Na outra escada Essas crianças Tem alguma coisa Vamos ver Vamos ver se essas crianças Dão algo para a gente Acho que não dão nada Para a gente Acho que elas não dão nada Para a gente não Olha lá Eu vou falar para a garota Que o cara acha ela bonita Vamos lá Olha lá Ela vai Caramba Ela falou para eu falar para ele Para ele parar de encarar ela Nossa senhora Deu errado bro Abortar a missão bro Essa daí não Essa daí é perigosa E aí De fato eu sou diretor Eu sabia que você viria Eu sei de tudo Você quer viajar para Hololô Não é Ok Pega essa pedra Parece que você não me leva a sério Porque eu sou jovem Olha lá Ele me deu uma pedra Como é que funciona Esse negócio aqui Ele me deu uma pedra Agora como ela vai funcionar Eu não tenho a mínima ideia Aqui ó Landmark Ok Aí Eu peguei Eu peguei a pedra Ah Parece que agora Parece que agora Consigo ver Alguma coisa aqui Ou não mudou nada Vamos lutar com os bichos aqui Fogo Luz Vento Vento Foto Vamos dar trevas aqui Eu acabei de anular Eu ganhei todos os elementos Isso é engraçado Eu agora tenho todos os elementos Trevas Voz Trevas Mosquito Shoryuken Caramba A tartaruga não morreu não Olha lá Porrada Gelo Luz Porrada Gelo Agora morreu a tartaruguinha Você tá louco 68 XP apenas Olha o Elmo Cara Eu vou pegar a foto dela Porque eu não sei o que ela faz Eu não sei o quanto que custa O Elmo eu não vou pegar não Tá É um bicho grandão ali Não sei se dá pra ver Andando naquela direção ali O que muda ter Ter a pedra no inventário Ou não Eu queria chegar daquele lado E matar aquele bicho ali Ô caralho Pera aí Tem uma planta Nossa que estranho Eu vou Tá bom Subo É um lugar Diferente Cara Ué Ué Não dá pra passar por aqui não Não tem Não tem uma passagem Eu vou ter que matar essa planta aqui Caramba Seu inseto é uma planta Luz 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 Sai fora Bicho feio das trevas Morreu Morreu apanhou feio Tomou duzentão Bate Bate Toma água Aquael Mosquito Maluco Tomou duzentão É fraco contra vento Porrada 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 Não Dei morango pra ele Curei o bicho Caramba Matei com morango Matei com item de cura ainda Caramba Usei errado ainda Beleza Dá pra descer Até agora eu entendi Por que eu tive que ir Até o O diretor Daquela escola Pegar pedra Unicórnio Fogo Trevas Acho que tá bom assim Não vou ficar usando mais nada não Trevas Água Água Explosão Só pra dar aquele dano Descobre Nessas Explosão Tadol Defesa Caramba, que negócio chato O bicho só cospe na gente Negócio aqui Vamos lá, fogo Luz É a melhor coisa que a gente faz Ok Opa, uma descida? Descida pra onde, cara? O que é isso? Do nada uma chuva, doido Agora sol Cara, que floresta doida Tem um velho aqui, ó Ah, mas eu vou ir pra cá pra quê? Olha isso Estranho, cara Não tem passagem aqui, não Ah, aqui tem como voltar Aqui tem um caminho pra cá Mas tem que enfrentar essa merda desse bicho aqui Essa tartaruga Tartaruga no caminho Luz Luz Boto Água Vai tomar Spark of Life Caramba, que merda Gelo Ah lá Ela congelou Funcionou O gelo estuna Pronto Morreu a tartaruga agora Caramba, muito foda, mano Caramba, o aqua aí é o Vamos pegar Ah, tá Dá pra enfrentar um bicho aqui Vamos lá Meio que não é Tecnicamente esse lugar Não é um labirinto de verdade Não é tão difícil assim De se locomover por aqui O jogo fala que é um labirinto Mas não é Boa, deu 300 danos Bomba Black Scepter Mosquito Congelei Caramba Olha só Um Fire L Eu não tinha um desses Equipa aqui Deixa eu ver Cara, tem uns itens bons Uns itens legais Ah, tem item que é necessário Pra upar personagem, né Vamos ativar um negócio aqui De No Encounter Eu sempre esqueci de ativar isso aqui E o episódio inteiro Sem ativar o No Encounter Lutando contra bicho A toa, né A gente tá bem forte Embora que tenha como farmar coisas Não vou ficar enfrentando Todos os bichos, não Dá pra descer aqui Ó, ali tá cheio de tesouro Ali em cima Isso é um velho? Pera Isso é um morto-vivo? É um velho Caramba, é um morto-vivo Eu pensei que fosse um idoso Caramba, descendeu Filho de uma égua, cara Deixa eu ver Cura ela aqui Acho que a espada de duelo Só dá pra atacar Depois que eu ataquei uma vez, né Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Mosquito São fortes contra vento Nojento Defende O melhor Caramba, ó o dano Você tá maluco, cara Nossa, eu dame desse bicho, cara Vamos lá Porrada normal Espada de duelo É uma espada que só serve pra combate Só dá pra usar a espada de duelo em combos Caramba, doido Ele defendeu quase tudo esse esqueleto aqui, cara Só não defendeu o ataque que matou ele Mas praticamente tudo ele defendeu Vou usar tudo o que eu tenho aqui Porque é a melhor coisa que eu posso fazer Bate 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 Choryuken Meio óculos Pra que que serve esse óculos, hein Vamos ativar aqui o No Encounter Pra não ficar lutando com um bicho chato Pera, isso aqui me Olha só Eu tô aonde? Beleza, eu tô embaixo De onde eu deveria Ah Ah, eu cheguei Olha só, galera Não, 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 não Pera aí Eu tenho que voltar pra cá Pra pegar o loot, pô Vamos fazer isso Antes de Antes de vir pra cá Vamos pegar o loot da floresta Pra poder Pra poder encerrar com chave de ouro aqui O loot da floresta deve estar lá pra cima Não vai estar na descida Ou em algum caminho secreto pra baixo O loot deve estar pra cá Dando a volta aqui Ah, pra cá pra baixo Pera aí É o lugar que eu não vim Ah lá É por aqui Ah lá Caramba Brave Knight Helm Nossa senhora, cara Olha esse loot, velho Cacete, cara Meu Mais uma Caramba, cara Você tá maluco Caralho Olha o loot dessa merda, cara Ok Ah Eita, caralho Fuguei aqui o caminho Aí, subi Pronto Chegamos Só que eu vou encerrar por aqui, galera A gente se vê no próximo episódio de Batem Kytos Eu quis encerrar essa sessão aqui Porque eu imaginei que fosse ser grande mesmo Fui A gente se vê no próximo episódio de Batem Kytos E aí Obrigado.